Fala rapaziada, tudo belezinha com vocês? Rapaziada, luz do ABS acesa no painel, beleza? Pra quem não sabe, aqui tá o sensor do ABS, ó, tá? Vai um em cada roda, tá? E o que que acontece, turma? É muito comum dar defeito nesse sensor, ele abrir o circuito e como ele é um sensor de velocidade e sensor de ABS, ele acaba perdendo o sinal e aí o módulo percebe que essa roda aqui perdeu o sinal do sensor de velocidade e estampa a luz do ABS lá no painel, galera. O que acontece? Você tem que entrar com o scanner pra saber qual roda é que tá com defeito, tá? Porque é um sensor desse daqui pra cada roda, beleza? E fazendo a troca, galera, a luz do ABS, a maioria dos carros já apaga sozinha. Quando andou com o carro, o sinal voltou, o módulo entendeu que o sinal já tá chegando lá da roda, o sensor de velocidade, já a luz do ABS já apaga, beleza, galera? Só que é preciso entrar com o scanner pra saber qual roda e em qual roda o sensor tá com defeito, beleza? Então é isso aí, turma. Fechou? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários aí. Se inscreve no canal, deixa o like, faz a tua pergunta que na medida do possível eu tô respondendo. Valeu, um abraço!